Olá meus amigos do canal, estamos iniciando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a obra do Cupido, mas também vamos falar da visita inesperada que o Eliseu fez para o pai de quatro filhos. Mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações que é muito importante. O pessoal estava perguntando se o seu Francivaldo estava na obra do Cupido, porque não via ele nos vídeos. O Eliseu explicou que quando ele ia gravar, o seu Francivaldo já tinha ido para casa. Sim, o seu Francivaldo continua na obra do Cupido. O Eliseu foi buscar os filhos do pai de quatro filhos para ver o pai trabalhando. Antes de ir, o Eliseu passou na padaria e disse que quem ia fazer o pedido era eles. Eles estavam com vergonha, mas fizeram o pedido. Levaram o pão e o refrigerante. Quando chegaram no local, o Eliseu fez foto deles. Ficaram todos lindos. A obra do Cupido está muito avançada. O irmão do Cupido está trabalhando na obra junto com o Cupido. Seu Antônio, quando sobra massa, ele não deixa estragar. Mesmo quando chega a hora de ir embora e tem massa, ele termina o resto da massa para depois ir embora. O Eliseu disse que o canal tem muito respeito com as joações. Cupido falou. Nós que recebemos não devemos fazer nosso trabalho de qualquer jeito. E o Eliseu cumprimentou. É um desrespeito, é uma desvalorização a quem acredita no nosso trabalho. Chegaram dois mil tijolos. O Cupido falou que o rapaz sofreu um pouco para tirar todos os tijolos. O cimento só vem na próxima semana. Estamos impressionados pela rapidez e pela qualidade da organização, do serviço. O seu Francivaldo disse que eu trabalhando aqui, eu vou engordar. Gente, eu quero agradecer o Eliseu por estar realizando o sonho da família Cupido. E por estar sempre mandando comprar materiais. Por estar sempre de frente dessa obra. Eu quero agradecer a vocês que estão contribuindo com orações, com dinheiro, com o que vocês podem. Porque se não fossem vocês, a obra do Cupido não tinha começado. Também quero agradecer àqueles que estão me assistindo. Muito obrigado. Eu amo todos vocês. Gente, vocês gostaram dessa visita dos filhos do pai e quatro filhos? Deixe sua resposta nos comentários. Pessoal, foi esse o vídeo. Até o próximo.